A Agidev Voluntários tem proporcionado a pessoas cegas e com baixa visão uma experiência diferente, encantadora. Andar de bicicleta, com veículos chamados de Tandem, onde uma pessoa que enxerga conduz. Os cegos podem passear pela cidade de bike, gente. Além de sentir o vento no rosto, eles ainda ouvem a descrição de todos os lugares por onde passam. E para pilotar essa bicicleta, é preciso antes passar por um curso de formação. Veja. Para muitos cegos, uma sensação inexplicável. Estar em cima de uma bicicleta, escutar o barulho das correntes e sentir o vento tocar o rosto. Algo tão simples assim, para quem enxerga, era o sonho que Silvana jamais pensou que iria realizar. Eu nunca andei assim de bicicleta sozinha, porque eu não tinha equilíbrio. Eu pensei, bom, nunca vou poder andar de bicicleta, pois eu não enxergo mesmo, né? Daí apareceu o rodaguia. Daí eu comecei a andar de bicicleta. No começo eu tinha medo, né? Porque a gente que não enxerga tem um pouco de insegurança. Andar de bicicleta era a atividade preferida do João quando ainda enxergava. Mas depois de perder a visão, ele pensou que nunca mais sentiria a sensação de liberdade que tinha. Isso até fazer parte do projeto Rodaguia. A coisa que eu mais gostava era andar de bicicleta. Aí quando eu perdi a visão eu não pude mais fazer isso, né? Vim fazer aqui na Gidev. Eu voltei assim no passado que parecia que eu estava sozinho, sabe? Foi bem, muito gratificante mesmo. As pedaladas são no pátio da Associação Joinvilense de Integração do Deficiente Visual. Na prática, voluntários andam com os deficientes em bicicletas duplas, modelo conhecido como Tandem. O deficiente visual que pedala conosco, ele volta realizado. Ele volta sabendo que ele sentiu o cheiro do mar e que na cabecinha deles ele visualizou o que é o mar da forma deles, da descrição que foi passada. Ele não volta só com aquele barulho curioso. Ele volta satisfeito, realizado. Janine trabalha com deficientes visuais há alguns anos. É professora e coordena um projeto de inclusão social. Ela foi convidada por amigas a participar do Roda Guia. Nem sabia do que se tratava, mas depois de conhecer, se encantou. A experiência foi maravilhosa. Agrega muito para a minha área profissional quanto pessoal. É a primeira vez que eu pedalo com deficientes com baixa visão. Vou te guiar agora sempre, hein, Dudu. Altas voltas por aí. Uma iniciativa que é bem mais do que um simples passeio de bicicleta. É uma quebra de barreiras. Oportunidade de vivenciar o novo. É a questão psicológica, emocional, você descrever a sensação, a percepção e passar realmente o que você está sentindo para a pessoa. Tem que ter um entrosamento. Você tem que se identificar com um projeto para participar. Não é apenas um voluntariado, mas é uma entrega total. É a questão humanística, né? É o holístico, é o todo. Foi uma sensação super boa. Eu senti o vento no rosto, tudo. É uma alegria, a sensação de liberdade, né? E muita felicidade também. Essa é a primeira turma de voluntários do curso preparatório para guiar os deficientes nas bikes. Foram semanas de instruções até o grande dia da formatura. Ele aprende a guiar um deficiente visual. Tanto que quando eu, a gente venda, né? Se você for vir fazer o curso comigo, eu vou te vendar e vou te levar para passear de bicicleta vendado. Então você vai ter experiência como se você fosse um cego. Depois eu vou me vendar e você vai me carregar. Mas eu sendo ciclista, é fácil eu te acompanhar. Mas quando eu estiver vendada, eu não vou ser ciclista. Eu vou ser deficiente visual. Eu vou pender para a esquerda, eu vou pender para a direita. Então você vai ver a dificuldade que é de levar um dever que nunca pedalou. Porque carregar alguém que já pedala é fácil. Mas quando ele não pedala, nunca, nem conhecia uma bicicleta, você tem que ir lá, você tem que levar a mão dele no guidão, no cilinho, fazer ele conhecer. Porque o cego, ele olha com as mãos. Mas o projeto não está apenas no pátio da Gideve ou nas ruas de Joinville. Tem muita gente que vem de outras cidades aprender o curso para levar a iniciativa para outros cegos. Janice, uma das formandas, já tinha o desejo de participar como voluntária em algum projeto social. Encontrou o Roda Guia e hoje se sente realizada em poder ajudar o próximo. Você fazer parte da vida deles é muito gratificante. Não tem nem palavras para explicar, porque a sensação que eu sinto é uma sensação da mesma liberdade deles. Que eles sentem essa liberdade de estar podendo sair para algo diferente. Então, para eles é uma experiência muito boa e para nós também, que estamos sendo pilotos, guias deles. A gente se sente muito gratificado. Às vezes a gente pensa, você tem tantos problemas e quando a gente enxerga com os olhos de um deficiente, você vê que os seus problemas são tão pequenos que não é nada. A gente começa a observar as pessoas com um olhar de amor, com mais amor ao próximo, com mais caridade ao próximo. Música Música Música